Olá, você conhece o Pensene? Já ouviu falar dos pensamentos, sentimentos e energia? E como eles podem influenciar a realidade à nossa volta, no nosso entorno? Então todos nós pensenizamos o tempo inteiro, porque a gente não para de pensar, de sentir. E quando a gente pensa, a gente sente e a gente emana energias também. Esses três elementos, pensamento, sentimento e energia, eles são indissociáveis. Então a gente acaba impregnando e mudando o padrão de energia no nosso entorno, de acordo com a forma com que a gente pensa. Então depende também do filtro, como a gente vê o mundo. Então tem pessoas que são mais otimistas, que passam uma tranquilidade maior, por exemplo, na sua fala, com as suas energias. Então elas vão agregar. Você pode tornar, por exemplo, o ambiente da sua casa muito aprazível só com a sua presença, com a sua fala, com o seu jeito de ser. Ou você pode também tornar a vida das outras pessoas um inferno. Já parou para pensar nisso? No dia que você está mais nervoso, mais estressado, estourando, às vezes a pessoa até explode tanto e parte para uma agressão física e cria muita dor nos outros. Não só a dor física, a dor psíquica, a dor emocional. Então a gente pode optar por transformar a nossa vida em algo melhor, mais sadio, mais positivo, de acordo com a nossa forma de pensar. Ou viver nesse mal estar íntimo e transpassar isso para os outros também. Às vezes aquela cara amarrada, a gente pode não dizer nada, mas já energeticamente está influenciando o ambiente, o local onde a gente passa. Então nesse momento maior de introspecção, a gente pode chamar assim, que a gente está mais dentro de casa, que tem um viés positivo, se a gente parar para analisar, de a gente fazer a auto-pesquisa, a auto-reflexão, investir na nossa convivialidade com os membros mais próximos da família ou os co-habitantes, as pessoas que moram com a gente na nossa casa. Como é que a gente pode tornar a vida deles a nossa mais fácil? O que a gente pode melhorar nesse aspecto de convivência? O que pode ser feito nesse período? Então usar a criatividade, ter uma rotina útil, buscar se exercitar tanto o cérebro, exercitar a mente, a leitura, programas de televisão que sejam educativos, que instiguem, um exercício físico, se a pessoa tem esteira ergométrica em casa é melhor ainda, se não tem, tem vários aplicativos hoje, e programas também já ensinando a pessoa a ter sua própria rotina de exercício em casa, ainda mais aproveitando nessa ocasião que a gente está, todos nós vivenciamos, estamos vivenciando de uma forma imposta, né? É uma crise de crescimento aí para todos nós, a gente pode aprender muito com ela. Avalie também o tipo de programa que você está vendo, Então se você ligar na mídia, por exemplo, é 24 horas falando agora de coronavírus, a pessoa acaba entrando num estado íntimo de desespero. Então vamos assistir a notícia, 30 minutos, 1 hora de manhã, depois assiste lá no final da tarde para se atualizar, mas não vai ficar o dia inteiro na televisão imersa nesse holopensene mais catastrófico, porque a mídia, ela tende a dramatizar até para ter mais venda, a forma como os locutores, eles comentam, não há uma isenção emocional no processo, e muitas vezes a gente se contamina com aquilo. E a maioria das notícias que são veiculadas tem um viés mais negativo, não só isso, não é hoje, né? Isso já vem acontecendo há muito tempo. A mídia, ela está perdendo o seu caráter informativo e educativo. A gente já parou para pensar que pela informação a gente pode educar e ajudar uma série de pessoas? E o quanto essa mídia, ela tem ajudado a nossa sociedade? Você avalia isso? E o quanto você, como uma mini peça, nesse máximo mecanismo, aí no globo, mundial, no planeta, como é que você pode ajudar através dos seus pensenes a melhorar as energias dos ambientes? Vamos ficar lúcido para isso também.